O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três Tem três O meu Se não tivesse três Não seria o meu Então, galerinha, vamos começar a nossa videoaula de hoje? Como a prof. Fran já falou, nós vamos conversar um pouquinho sobre o triângulo Que é uma das formas geométricas Ele possui três lados Porém, eles não são iguaizinhos Igual ao quadrado, né galerinha? Então, o que nós temos na nossa casa que é um triângulo? Hum, vamos pensar aí com a prof. Fran Uma fatia de pizza Pode ser no formato de um triângulo, não é mesmo? O que mais que vocês têm aí? O telhado da casa também pode ser no formato de um triângulo Façam aí com as mãozinhas de vocês A gente consegue fazer um triângulo com as nossas mãozinhas E tem tantas outras coisas ao nosso redor Que também são da forma de um triângulo Que legal, né galerinha? Então, vamos para a nossa atividade de hoje Nós vamos precisar de folha de ofício Um pedaço de EVA, papel colorido Que vocês tiverem aí na casa de vocês Cola, tesoura e canetinhas Vamos lá então? Vem comigo! Vocês irão recortar um triângulo Do tamanho que vocês quiserem A cor que vocês quiserem E colar sob a folha de ofício Isso aí! Agora é a parte mais legal Vocês vão usar a imaginação E a criatividade de vocês Vocês podem criar o que vocês quiserem com esse triângulo Olha só o que a prof. Fran vai criar A prof. Fran vai criar um animalzinho Será que vocês conhecem esse animalzinho? Vocês podem fazer com recorte Com tinta Com aquilo que vocês quiserem, tá bom? Conta uma coisa Vocês conhecem esse animalzinho? Isso mesmo, galerinha É um ratinho Então, um ratinho Pode ser no formato de um triângulo também Que legal, né galerinha? Vocês podem criar trilhados para as casinhas de vocês Vocês podem fazer uma fatia de pizza bem saborosa Usem a imaginação e a criatividade E não esqueçam Registrem através de fotos E mandem para a nossa coordenação Um beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau